Oi, 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 concurseiro, concurseira, Helen Pereira do blog QuímicaParaConcursos.com e hoje eu vou trazer para você a resolução de uma questão de química que caiu no concurso da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais. Abriu o edital para concurso agora, então eu trouxe essa questão que envolve balanceamento e cálculo estequiométrico. Então, se você não me conhece, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu quero te pedir para que você assine o meu canal. Eu sempre trago novidades de concursos que caem em química e assim você vai poder estudar conceitos de química focado em concursos públicos. Então, se você tem esse objetivo, peço para que você assine agora o meu canal para nunca mais perder os meus vídeos, certo? Então, vamos lá para o meu computador, para o vídeo de hoje. Até mais! Então, a gente está com um concurso novo aberto, a banca é escolhida pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais e a FUMARC. Mas, como de costume, das provas para professor, a gente vê uma variação muito grande de escolha de banca. Então, para o CE, o Secretaria do Estado de Educação de Minas, de 2012, a banca foi a FCC, a Fundação Carlos Chagas, e em 2015, a banca foi a IBC. Então, agora, para 2018, a banca escolhida foi a FUMARC. Geralmente, a gente costuma estudar, inicialmente, através da banca, porque assim a gente consegue perceber o estilo da banca e como que vai ser exigida, cobrada para a gente a questão. Então, eu busquei uma questão que caiu para a Prefeitura Municipal de Iturama e a banca foi a FUMARC. E essa prova foi de 2015. A questão que eu escolhi foi a questão 42, porque ela tem algo inusitado, que talvez você, que vai prestar para esse concurso, vai se deparar. Ou seja, erros no gabarito. O gabarito, após o recurso para essa prova, teve duas questões anuladas. E essa questão não foi anulada, mas, ao meu ver, ela poderia ser anulada. E você vai verificar agora comigo por quê. Então, vamos lá. Como eu falei, é exigido o balanceamento. Ele mesmo fala, a combustão do butano pode ser representada pela equação não balanceada. Então, a gente vai ter que balancear. O que é balancear? Os átomos do lado esquerdo, o mesmo átomo do lado esquerdo, a quantidade de átomos do lado esquerdo tem que ser a mesma do lado direito. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos quatro átomos de carbono. Aqui, para ficar com quatro também, temos que colocar o índice 4 aqui, estequiométrico. Então, do lado esquerdo, nós vemos dez hidrogênios. Então, do lado direito tem que ter o quê? Cinco, né? Agora, vamos contar os oxigênios. Quatro vezes dois, oito. Oito oxigênios. E cinco vezes um, que não aparece, cinco oxigênios. Então, cinco oxigênios com oito oxigênios dá treze, né? Então, a gente tem que colocar aqui treze sobre dois, para que dê treze átomos de oxigênio do lado esquerdo. E aqui fica o índice 1. Então, se a gente for verificar o cálculo estequiométrico aqui, para realizar o cálculo estequiométrico, que nós temos um mol, está para treze sobre dois mol, assim como quatro mol, está para cinco mol. Isso do quê? C₄H₁, O₂, aqui é o CO₂ e H₂O. Só para colocar a equação aqui para vocês. Então, aqui cinco, treze sobre dois e quatro. O que ele quer? Se queimarmos toda a massa de butano existente em um cilindro com 29 kg de gás butano, qual a massa mais aproximada que obteríamos de gás carbônico? Ele quer o quê? Quantidade em massa de gás carbônico, certo? Então, nós vamos ter que transformar essa quantidade em mol para massa. Como os dados aqui estão em grama, eu vou transformar esse valor aqui de 4 mol para gramas. Então, um mol de CO₂ tem 44 gramas, certo? Como nós temos 4 mol, multiplica aqui, vezes 44. Vou pegar minha colinha para ficar mais rápido. Dá 176 gramas, ok? E ele fala que o cilindro queimou 29 kg de gás butano. 29 kg seria 29.000 gramas, né? Então, unidade embaixo de unidade. Se aqui eu vou transformar um mol para grama, aqui embaixo também tem que ser grama. Então, 1 mol de C₄H₁, a gente fazendo a continha aqui, dá... Eu vou fazer junto com vocês. 12 vezes 4 dá 48 mais 10 do hidrogênio, dá 58 gramas. Bom, agora é só multiplicar em cruz. Então, 58 vezes M é igual a 29.000 vezes 176. M é igual a 29.000 vezes 176, dividido por 58. E o resultado, gente, disso, quanto que é? Olha, é 88.000 gramas, certo? E aí, a gente se depara com esse resultado aqui, que seria o tal do mais aproximado e que é o gabarito. Eu, se fosse no lugar de você, no caso de um professor que está pleiteando uma vaga para professor de química, ver um negócio desse, eu pediria anulação da questão, porque o correto seria estar aqui em quilograma, não é mesmo? Porque 88.000 grama é igual a 88 quilograma. Isso aqui deveria estar em quilograma. Então, não sei se vocês concordam. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Eu decidi trazer essa questão, porque eu achei um descaso, ela não foi anulada e ela merecia ser anulada. No meu ponto de vista, ela merecia ser anulada. O que você acha? Deixe aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de saber que você está interagindo comigo. Você sabe que eu sempre respondo nos comentários que vocês deixam aqui. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão contribuindo com o que eu estou falando, porque alguns alunos dão algo a mais, um algo a mais, que ou ficam com dúvida e o outro já fica sabendo qual é a dúvida do outro. Então, isso daí, essa interação é muito legal. Então, eu quero que você deixe aqui no comentário o que você acha dessa questão. Você também acha que ela poderia ser anulada? Eu acho. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu quero te pedir para você acessar o meu site aqui embaixo, que lá eu coloquei nesse artigo desse blog que eu coloquei. Aliás, nesse artigo do meu blog, eu coloquei a prova que caiu lá na Prefeitura Municipal de Iturama. Então, acessa aqui esse link que você vai conseguir baixar essa prova. E o gabarito também, após recurso. E não deixe de baixar os meus resumos de química grátis em PDF para você dar uma revisada aí na química, tá? Não só para esse concurso, mas para qualquer outro concurso. São vários resumos de química grátis que eu coloquei em um PDF, certo? Então, é isso aí. Me despeço de você. Eu vou deixar aqui, se você, ó, desse lado, não, desse lado, um vídeo que eu gravei, que é como começar a estudar para concursos. Se você está começando a estudar para concursos, vale a pena assistir esse vídeo, tá bom? Então, vou ficando por aqui agora. De vez, me despeço de você. Um grande beijo. De vez, me despeço de você. De vez, me despeço de você.